Foi através do programa do missionário que eu já comecei a ver e ter o operar de Deus na minha vida. E eu me lembro muito bem que ele dizia assim, você aí que está se preparando para o carnaval, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, como é que ele sabe que eu estou me preparando para o carnaval? E a partir daquele momento, a pregação, a palavra que ele estava proferindo ali na hora, eu comecei a chorar. Naquele momento eu já não senti mais a vontade de ir para o carnaval, mas eu pensei em separar a bebida para dar. Aí na mesma hora o pastor, aquilo que você não quer para si, não dê para ninguém, porque a bebida não é de Deus, é do mundo, jogue fora. Na mesma hora eu levantei, me dirigiu ao banheiro, abri a tampa da privada e despejei toda a bebida que eu tinha na minha casa, toda, toda, toda. Após ouvir a pregação do missionário, o Espírito Santo toca o coração de Jamilton, que decide procurar uma igreja da graça. Eu me patrocinei mesmo, a mim mesmo, um crescimento na minha vida. Em apenas três cultos, uma decisão mudaria para sempre a vida dele. O pastor deu a palavra e fez o convite. Quem estava naquele momento que gostaria de aceitar Jesus como seu único verdadeiro salvador. Eu dei um pulo da cadeira, que a irmã olhou assim, mas isso está querendo mesmo, né irmão? Comecei a frequentar a igreja assiduamente, sou dizimista. Na verdade eu já conhecia a palavra de Deus, né? Porque minha mãe é evangélica há muito tempo. E então depois que o meu esposo falou que eu estava frequentando a igreja, aí eu disse, ah, então ele me convidou, né? Aí eu fui com ele. Foi umas duas, três vezes e já aceitei. Se batizou, noivamos, casamos. Erguendo um propósito na igreja da casa dos seus sonhos. Onde você descrevia ali como é que você gostaria que fosse o seu imóvel. E eu pedi casa com paz e felicidade. E eu lembro que nós fizemos o mês todo, todo domingo, cada mês, e eles perseveraram nesse propósito. Até que dias depois, já Milton encontra o apartamento dos sonhos. O apartamento semi-imobiliado, ou seja, já tem a cozinha planejada, tinha um móvel na sala. Filho, mas e esses móveis as pessoas ainda não tiraram? Eu falei, não, isso está dentro da negociação. Não acredito. Eu falei, calma que você ainda não viu nada. Aí fomos no quarto. No quarto também tem a cama, tem o armário embutido e o ar-condicionado funcionando. E ele, isso aqui, eu falei, está dentro da negociação. E aí, eu falei, poxa, mas o valor que eles estão pedindo está muito aquém das minhas possibilidades. Tem algo que está me movendo que esse apartamento vai ser nosso. A ligação do proprietário do imóvel faz toda a diferença. Aí ele falou, vamos negociar, senti muita firmeza nas suas palavras. Muito obrigado. Desliguei o telefone, ele desligou também, eu dei um glória a Deus no corredor. E hoje nós estamos morando nesse apartamento, graças a Deus. Com quartos, sala, cozinha e o principal, muito amor. Hoje em dia, eu tenho meu esposo, que é uma bênção. Tenho minha filha, que é uma bênção de Deus. Hoje, as minhas palavras são pouco para agradecer a Deus tudo que Ele tem me dado. Glória a Deus. E sei que muito mais ainda tem a ver. Só Jesus, hein pessoal.